O meu nome é Isabel Botancur, tenho 21 anos e sou estudante de Direito da Universidade de Lisboa. Sou originalmente da Colômbia, embora já vivo em Portugal há 13 anos e estou correntemente a fazer voluntariado no Gabinete de Apoio à Vítima de Cascais como jurista, desde agosto de 2019. A minha história com a APAV já remonta desde 2016, numa altura em que devido a uma situação pessoal pude ver em primeira mão a forma de intervenção da Associação Portuguesa de Apoio às Vítimas e fiquei bastante surpreendida não só pela existência de uma instituição que dê este tipo de apoio às vítimas como também pelas suas articulações e pelas suas diferentes componentes e pessoas que, portanto, fazem parte desta associação e que se disponibilizam e disponibilizam os seus conhecimentos e o seu tempo para poder ajudar as vítimas. Desde então que sempre me chamou a atenção vir num futuro a trabalhar com esta associação e sempre achei muito importante o seu objetivo na sociedade e também a existência desta mesma associação, desta mesma instituição, para as pessoas poderem efetivamente cautelar-se através delas e para tutelarem as suas situações de mais urgência. Portanto, quando me apercebi que esta associação era aberta a voluntariados, candidatai-me logo e fiquei extremamente feliz por saber que, portanto, foi aceito para o mesmo. Desde então, no percurso na Pave, embora tenha sido curto, não estou lá há muito tempo, tem sido o suficiente para dar por mim a encarar pessoas que têm vivido situações extremamente difíceis mas também que estão cheias de força, que estão cheias de coragem e pessoas que dá para ver nelas, que têm uma esperança para um futuro melhor e que nos procuram a nós mesmos para poder prosseguir esse futuro, para poder fazer face aos seus maiores medos e para poder encontrar soluções aos seus problemas. E, portanto, é exatamente para isso que nós cá estamos e é exatamente para isso que esta associação existe, para poder acautelar estas situações, para poder ajudar as pessoas que estão em situações de tal forma urgentes que precisam desta ajuda e também saber exatamente o que fazer, que é aquilo que elas não sabem. E, portanto, poder trabalhar com elas de forma a poderem tutelar os seus direitos, a poderem tutelar as suas situações, tanto a nível jurídico, como a nível psicológico, como a nível social, tem sido algo que tem sido extremamente gratificante, que me dá algo que me dá vontade de acordar todos os dias. Saber que apenas o facto de eu estar a fazer voluntariado para esta associação, apenas o facto de eu ser mais um grão de areia para prosseguir o objetivo que a Associação Portuguesa de Apoio às Vítimas tem, é suficiente para mudar a vida de milhares de pessoas que, de outra forma, talvez não conseguiriam chegar lá. E também ver que estas pessoas acabam por prosseguir com as suas vidas, acabam por renascer elas próprias e saber que fomos parte disso é algo extremamente gratificante. Já não só para dizer que todos os esforços que esta associação empenha no melhoramento da vida destas pessoas e para poder ajudar estas pessoas, para poder ajudar as vítimas portuguesas e não só, são esforços que são de louvar. Estamos a viver cada vez mais numa sociedade que tem perdido esses valores e tem perdido esses princípios, tem perdido a necessidade de ajuda pelo outro, a própria solidariedade, o preocuparmos mais pelos outros e para fazer da sociedade um sítio melhor. E saber que mesmo assim temos a Associação Portuguesa de Apoio às Vítimas a trabalhar para isso e saber que nós podemos fazer parte desse trabalho é algo que é indescritível, tem um valor imenso e para além disso estamos a tentar preservar algo que se vai conseguir transmitir de geração para geração e também estamos a trabalhar para isso. No final do dia estamos aqui como indivíduos a tentar fazer algo que vem muito mais, que ultrapassa esta individualidade e que nos reconhece como seres humanos, que não só precisamos ajudar às vezes como também temos a capacidade de ajudar aos outros. e portanto por isto é que eu considero que é extremamente importante a ação que a Associação Portuguesa de Apoio às Vítimas tem e estou extremamente grata por me terem aceito para poder fazer parte dessa ação e para continuar a ajudar e a aprender todos os dias e portanto por seguir com este objetivo que é a ajuda às vítimas portuguesas e às vítimas estrangeiras e às vítimas que nos chegam a nós todos os dias e que precisam da nossa ajuda e portanto continuar a mudar vidas porque no final do dia é isso que nós estamos a fazer, nós estamos a mudar uma vida e a dar uma oportunidade a essas pessoas de conseguirem continuar com as suas vidas e viverem bem elas próprias, de recuperarem e de conseguirem tutelar as suas situações e das pessoas que também estão envolvidas neste litígio. Portanto, não só agradeço por fazer parte desta ação como também gostava de sensibilizar as outras pessoas à importância que isto tem e também se tiverem a oportunidade, o tempo, os conhecimentos ou mesmo só a vontade que também procurem fazer o mesmo, mesmo que não seja dentro desta associação ajudar os outros e tentar crescer como sociedade tentar lembrar-nos que não estamos sozinhos e que portanto não só precisamos de ajuda como também podemos ajudar os outros e temos essa capacidade é algo extremamente importante e agradeço mais uma vez Música Música Música